Estamos no primeiro puzzle de Garten of Bambam e o Capitão Fiddle resolveu perseguir a gente! Estamos aqui em Garten of Bambam ou Crash do Bambam, estamos aqui na sala principal e temos a porta de saída da Crash. Nós sabemos muito bem que não é possível sair dela, mas existe uma forma de você conseguir sair. Você tem que primeiro fazer duas coisas, colocar o drone para apertar esse botão, vocês vão vir aqui na frente e a segunda coisa que vocês tem que fazer é deixar o like aqui agora e se inscrever nesse canal para mais teorias e segredos de Garten of Bambam, beleza? Beleza, estamos aqui na parte do Capitão Fiddle e estamos fazendo o minigame dele. Nossa, o que aconteceu? Cara, a gente pegou alguma coisa. Eita, o Capitão Fiddle! Pra onde que ele vai, cara? Nossa, ele tá perseguindo! Ele tá perseguindo a gente! Meu Deus, entra nessa porta, entra nessa porta! Cara, ele vai pegar, ele vai pegar! Nossa! Cara, ele tá muito na cola da gente aqui, ele tá muito na cola, o Capitão Fiddle! Abre, abre! Nossa, nossa!